Fala seu cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pedro. E nesse vídeo tem... É o preferido do Cordier, um menino que só fica impedido no Proclaps. Nossa. Mercadinho. Mercadinho da bola. Da bola. É toys. E aí o... Meu Neymar gordo. Ah, mas, pô, gente, aquilo lá é barriguinha de cocô. Uma semana treinando, aquilo lá sobe. Pra quem é perito interbarriga, aquilo não é nada. Ele não pode chegar a estufar, tipo, um jogo que tá até hoje aí. Não perde. Fenômeno. É, mas aquilo ali é barriguinha de quem tá de férias, pô. Barriguinha de chope. O cara não teve férias, ele tá aproveitando agora, hein? Aquilo ali é treinando linguiça, aquele comendo churrasco. É nada. Três cocô e uma semana de treino tá fininho. Uma semana de pré-temporada, já. E aí nunca teve problema com isso também jogando, então... Só se agora for a primeira temporada, aí a gente pode comentar depois. Sim. Se ele não perder a barriguinha jogando, aí, ó... Só espeta. Nós espeta. Pois é, mas... Mas por enquanto tudo normal. Tudo programado numa carreira de um jogador de futebol. Pois é, vamos lá pro Mercadinho da Bola com muitas notícias maravilhosas. Inclusive, esse vídeo é patrocinado pelo futebol. O maior e melhor o quê? Aplicativo de futebol do mundo. E é o quê? Conglomerado de notícias todas em um só lugar. Totalmente de graça, 100% leva. Antes da gente era um conglomerado de gordura, né, Mel? Agora a gente... Todas acumuladas em um só lugar. Agora... Agora deu uma dispersada. Deu uma dispersada boa, Pé. Tá melhor. Deu uma dispersada boa. Você perdeu quanto no total, já? Mais de 12. Eu perdi 32. Então tá bom. Isso que tá bom. Então baixe o meu futebol 100% gratuito e super leve o seu celular no primeiro link da descrição. Baixa lá que você não vai se arrepender, tá certo? E vamos lá pras notícias do Mercadinho da Bola, começando aqui. Você tá parecendo muito o Thiago York. Ah! Só não pode sumir, hein, Mel? Ah, não. Tô aqui de boa. Tô aparecendo aqui, ó. Tô ao vivo. Ainda bem, Mel. Eu amei te ver. É, não. Só tem essa música também, né? Também. Ficou pelado lá pra aparecer. E eu esqueci do pinto. Até a do pinto dele já esqueceu. Até a pinta dele sumiu, né? E eram? É que tá frio também, né? Tá frio. Vai ser complicado. Vamos lá, começando com o Mercadinho da Bola, o Chelsea. O Chelsea quer pra todo mundo, né? Já fez uma baita de umas compras na temporada passada. Deu muito certo, conseguiu a Champions League. Agora quer ratificar. Você lembra que esse cara o bom tempo aí sem poder gastar. Então, agora... Só espeta. Estão espetando. Pois é. E essa temporada parece que não vai ser diferente. Pois é. E agora eles tentaram o Haaland lá e o Borussia Dortmund não quer, não sei o quê. O Borussia Dortmund... Tá segurando. Aí o Chelsea falou, pô, meu irmão, o Lewandowski lá vai fazer um jogo duro o Bayern. Foram lá na Inter, no Lukaku. E aí? Conversando com o Lukaku. A Inter está propensa a vender, dependendo da proposta. Se for um baita valor. Pois é. E estão falando na casa de 120 milhões de euros. Tchau. Vai-se embora. Porque 120 milhões de euros... Você monta outro time da Inter, fortalece um time que já é bom. E outra, a Inter pagou 66 no Lukaku. Vai quase dobrar. Pega um Gabi Jesus aqui, dá uma reforçada ali nos outros negócios. Pega o Gabigol. Na Inter. Não vai. Já tem questão traumática. Se bem que agora ele está com a bunda siliconada, está combinado. Você viu ele caindo no chão lá? Ó, solta. Que pedaço. É. Gabigol. Dá pra fazer um churrasco ali, meu. Do churrasqueadas do tiozão, você corta e tchap. Você já viu esse tiozão? Já, pô. Muito bom, né? Bom. Queria ser amigo dele. Muito bom. Tiozão do churrasqueadas, chama nós pra comer um churrasco na sua casa. Ah, com certeza. Se você... Vai lá no canal churrasqueadas. É o que eu gosto. Netão bom bife. Nossa, o Netão é bom demais. Vai no canal dos dois aí e fala, chama o Futirinhos pra comer um churrasco. Já viu o Netão? Netão aqui de Santos. Mas, quero ver. Aqui de Santos. E ele faz uns hambúrguer. Quero ver. Netão bom bife, meu Deus do céu. Pô, mas eu quero ver o Chape. Chape, né? Eu gosto dos dois aí. O Netão é bom. Vai no canal. É o Marinho, já foi o Netão? Churrasqueadas lá e fala, chama o Futirinhos. Netão bom bife é tranquilidade, pode ir lá também. E aí, beleza. 120 milhões de euros o Chelsea pode oferecer aí pelo Lukaku. E acho que esse valor aqui com o disco que a Inter pretende, tá? Outro que pode sair da Inter é o Lautaro Martínez. Por quê? Porque o Lautaro Martínez não aceitou renovar o seu contrato. Tá bom. E aí ele entra naquela parada do último ano de contrato, vai enrolando. Então, pra Inter é melhor vender pra não perder. Porque não pega nada. E outra, já teve o retorno técnico, já foi campeão italiano. Então, pode ser ganhar um bom valor. Chegou uma proposta boa, vai embora. E quem está interessadíssimo no Lautaro Martínez é o partido... Do Willio Monteiro Alves. Sim. É o Tottenham. É porque se for vazar o Haroldo Kane, já teria alguém pro lugar. Se o Harry Kane fosse pra ele, ia chamar Haroldinho? Haroldinho Gaúcho. Nascido no Ceará. Exato. Então, o Harry Kane pode sair porque a proposta do Manchester City por ele já está girando na casa dos 150 milhões de euros. Você tá logo. Vai-se embora, filho. Você já montou um Timar. Só se ele sabe que vai até o momento ali que fala... Não, então. Por quê? Tem um porquê. O Harry Kane não se apresentou. Segundo dia que ele já faltou aos treinos, hein? Não foi treinar no Tottenham. Pediu uma reunião com o presidente lá, com o Daniel Levy, pra pedir a transferência. Claro também. Você quer ser venido, vai treinar e faz seu trabalho. É. Pra não dar pano pra manga depois. Mas como o Daniel Levy é conhecido por ser difícil de negociar, aí demora, não sei o que, enrola. Ele tá fazendo essa jogada aí pra ver se ele libera. Então, tá tentando uma... Tentou conversar antes, o Daniel Levy não acertou. Então, tem toda essa parada também, né? E o Manchester City também está quase fechando. Pode até estar contratado na hora que você exige. É o menino backhand da nova geração. Pois é. O Jack Grealish. É caro também. 120 milhões de euros aí. O Aston Villa? Se eu sou o Tottenham, se vocês vão pagar 120 no Grealish, que é bom jogador, eu quero um bem mais aí no Harry Kane. Estão falando que negaram 180, mas aí tá 150 aqui agora. Eu tô achando estranho. Mas enfim, 150 tá muito bem pago também, né? Não, 180 eu não ia trair. 180 não é o Harry Kane. Se machuca bastante também. É, então. É 100 milhões de libras, né, no Grealish. Então, dá mais ou menos 120 milhões de euros aí. Então, pode acontecer. O Grealish praticamente já está fechado e o Daniel Levy provavelmente vai acabar liberando o Haroldo Kane pra contratar depois o Lautaro Martins. E acaba como o contrário do Lautaro Martins tá mais perto do final, consegue pegar uma grana menor, né? Antes o Lautaro tá falando 100 milhões, 100 milhões. Agora deve ser uns 70, deve ser menos. Aí, pô, você compra o Lautaro e ainda sobra um tinguato. E aí o senhor Pepe Guardiola falou assim, quero renovar com o Sterling. Eu falei, o que é isso? É, porque ele não tava muito... Será que é pela Eurocopa? E dizem que o Sterling quer ir embora. O Sterling não quer mais ficar. Ah, agora? Agora você quer ficar comigo. Baba, olha o que perdeu. Olha o que perdeu, chefe. Baba, meu bumbum cresceu. Pois é. Meu bundão também é grande. Gabigol. Foi o teu cabelo, gostaram? No Tik Tok, os jogadores com a bunda mais deliciosa. Gabigol, Sterling, Hulk. O que? Na minha cabeça, deixa nos comentários aí. Belo bumbum. Os três aí que eu me lembro agora. Inclusive, vê a nossa página da Deciclopédia. Vocês me mandaram. Fiquei e falei, pô, a Deciclopédia, né? É ofensa. Mas os caras ofenderam muito. Bateram pesado em nós. Só tem um chorongo. Mas tudo bem. Eu não tô nem aí. Bate mais. O importante é falar. Mas segue nós no Tik Tok. É, o Tik Tok tem aí. Qual aí? É, qual aí? Qual aí, Tik Tok? Então, vamos lá. Procura lá. Outra notícia de governo de futebol europeu é a possível ida do Richardson, finalista olímpico. Tá levando o Brasil nas costas. Olha, o Brasil perdeu uns gols contra o México. Oxô, é o goleiro maldito. Graças a Deus, esse desgranhento pega todas as bolas contra o Brasil, cara. Nossa, e no pênalti quase pegou uns três. Passou muito perto. Mas não golgo nenhum, se ferrou. Ainda bem. Aí o Santos foi lá e não é o nome dele. É, tem goleiro do Atlético Paranaense na Seleção Olímpica que é medalha de ouro. É medalha de ouro. Enfim, o Richardson pode pintar no Real Madrid a pedido do Carlo Ancelotti, que é muito fã dele. Gosta dele por causa que, né, comandou ele no Everton. Mas o Carlo Ancelotti é daquele tipo de tango que gosta de levar os seus parças. Também chegou a falar do possível retorno de Rame Rodrigo para o Real Madrid. Mas o próprio Rame falou, não, esse ciclo já está encerrado. Ele já sabe que não dá, né? Ele já sabe. 30 anos, não. Ah, legal da parte dele saber que não dá, né? É. E aí o Milan é o principal interessado em contratar o Jaime Rodrigo. Por quê? Rafa Benítez, que é o técnico agora do Everton, falou assim, não quero você. Vai-se embora, vai-se embora. Chega, chega. E aí o Milan entra na parada para ter o Rame Rodrigo. Sim, o Milan entra. E acho é uma boa. O Milan está atrás de vários jogadores, né? Rame Rodrigo. Melhor que o Xanalogu, ele é? Ah, melhor que o Xanalogu, eu também acho, velho. O Xanalogu foi para a Inter de Milão. Outra notícia é que o Bayern de Munique fez uma consulta ao Ajax por Anthony, o brasileirinho maluco. Maneiro. É que eles gostam de um ponta maluco. Gosta. Fazer gol biguta igual o Michael. Pois é, gol biguta. O pai soltado está ficando careca, hein, Eduardo? Está ficando careca. Vamos mandar ele para a Turquia? Eu vou mandar o link do manual para ele. Vamos mandar. Vamos mandar ele para a Turquia. Ah, o Turquia é muito caro. Vamos mandar ele, ele merece. Vamos passar o manual. Vamos passar o manual. A gente vai junto com ele, a gente come lá naquele restaurante daqueles malucos. Enquanto ele põe cabelo, a gente come. Cabelo, é verdade. Ó, então o Ajax pode negociar aí o Anthony, estão falando por volta de 40 milhões de euros, porque o Chelsea está interessado na contratação do Comando. O Chelsea, era melhor contratar o Anthony. Mais barato. Mais barato e mesmo ali, velho. Pelo menos. E ali, hein. Ó, eu acho que se não paga, tem mais potencial aí. Tem. Mas enfim, 80 milhões de euros, o Comando pode sair do bar de Munique para ir para o Chelsea. Ó o Ajax. O Ajax. O São Paulo também deve estar assim, ó. Pelo amor de Deus. O São Paulo tem uma porcentagem. Pelo amor de Deus. Vai. Vai. Aí indo para o São Paulo, para falar do Hernanes, o Hernanes fechou com o Spó. Foi lá com o Suporte Clube Recife. Com o Suporte Clube Recife. Suporte Clube Recife, muito amado. É, cara, que gostoso. Tem o... Vai usar a camisa 08? Por quê? Eu não vi o significado. Não pode ser só 8? É numerologia, será? Igual a irmã do Gugu? Não sei. Aparecida liberada. O Gugu não deu muito certo. Ó, bem lá. Mas enfim, foi para o Esporte. O Borja está finalizando sua chegada ao Grêmio. Ó, o empréstimo foi pago lá. Ó, 9 milhões de reais até o fim de 2022, bicho. O empréstimo, 9 milhões? O Palmeiras está indo bem também. O Palmeiras, ó. Ainda fica com o cara? Se o cara for bem, depois ainda consegue vender? Pois é. Porque o Borja está indo bem, gente. O Borja está fazendo gol pra caramba. Bateu o desespero no Grêmio, né? Sim, porque o Grêmio também está atrás do Gaston Ramírez. Quem que foi atrás do Gaston Ramírez e falava que estava caro? O Flamengo? Não, teve outro também que foi. O Flamengo foi atrás também. Mas o Flamengo está atrás do Kennedy e do Thiago Mendes. São os que o Flamengo também estão atrás, tá? Caio Jorge, enfim, foi para Juventus. 3 milhões de euros aí, mais bonificação. Dá pra dar uns 4. Tá bom, né? Melhor que nada. Melhor que nada, né? Tomara que não jogue nada. A torcida falou, tomara que faça que sucesse igual o Gabigol fez na Europa. E depois volta de graça. Faz igual o Santos, tem que ser o Borussia do Brasil. Tem que ser o Borussia. É, pega de graça de fora. É, depois vende. Lúcio em Borgo foi para o Cruzeiro. Só que ele falou que quer receber em dia lá. E já pediu reforço. Aí o dono do Mercadinho, inclusive o Mercadinho, o Supermercado BH. Vem para o Futirinhas, meu irmão. Meu irmão, eu gosto muito de supermercado e gosto muito de BH. É verdade, a gente fez um baita de um negócio lá. A gente gostou muito. Todas as vezes que fomos para BH, fomos muito bem atendidos. Foi maravilhoso. Eu gostei, é uma cidade que eu gostei demais, viu? De verdade, sem zoeira. Adorei BH. Supermercado BH. Chama, chama. Botar a camisa do Cruzeiro aqui. Nossa Senhora. E também o Palmeiras. Bom, o Palmeiras já tinha anunciado o Jorge, né? Baita contratação o Jorge, porque o Palmeiras conseguiu de graça. Fez quatro anos e meio de contrato com o Jorge. E também contratou o lateral esquerdo uruguaio, do Penharol, o Joaquim Piqueires. O Jorge tinha meio embalhado, que eu vi aí. Não, o Jorge tem problemas físicos, mas ele também é novo, 25 anos. Acho que ele está meio cagado aí. Não sei se ele chega em plena pra jogar. Eu acho que ele está meio... Não, mas contratou o Piqueires também aí. Quem se lasca é o Vitor Luiz, né? Agora perdeu mais espaço ainda. Chegou dois lateral esquerdo. Manda pro Santos. Não. Você gostou, você sempre falou que ele era bom. Que era o melhor lateral do Palmeiras. Mas o Moraes é bom. Não, o melhor lateral do Palmeiras fazia que não. Falava que o Vitor Luiz aí... Não. Antes de chegar o Vinha aí, mas o Vinha também estava mal também. Mas entre Diogo Barbosa e o Vitor Luiz... Ah, Diogo Barbosa não existe. Pois é. Entendeu? Entre Vitor Luiz e Egídio. Vem pro Peixão. Egídio, vem pro Peixão. Mas é porque o Moraes é bom. Egídio e Pará. Não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, Vinha. Mas o Joaquim Piqueires, 22 anos de idade, boa contração do Palmeiras. Vendeu o Vinha, contratou dois ótimos laterais. Vou pôr o nome da minha pistola com isso aí. Hã? Piqueires. Piqueires. É cachorro, né? Piqueires. Uma lambida no meu Piqueires. Eita, né? Mas enfim, eu quero saber a sua opinião aí. Tá? Diz aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. O mercado acho que ainda vai movimentar, mas... A gente tem até a gosto aí. Vai ter pelo menos os dois mercadinhos toda semana aí pra atualizar as coisas, tá? Então comente aí a sua opinião. Roger Guedes é aquela coisa ainda, tá? Estamos esperando. Estamos esperando. Dizem que tá lá, é só soltar do time lá que dá certo. E o Benedetto não veio pro São Paulo mais. São Paulo desistiu do Benedetto. Eu acho que o São Paulo também deu uma olhada no Gastão. E outra, o Barô até falou. Eu não vou falar mais do Benedetto. Porque toda vez que o São Paulo tivesse uma coisa, eles metem. Olha, o Benedetto tá chegando. Depois de uma derrota, olha, tamo conversando lá. Eu vou lá dar um beijo no Barô, na Supercopa. É verdade. Tamo junto. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Ajuda o canal demais. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo, um queijo. Pedi a número 77. Pedi a 77. Pepe 77, Jesus Cristo.